Dias depois de perder a filha, Karen Cristina, de 29 anos, usuária de drogas, assassinada por outra dependente química sem nenhum motivo. Dona Eloísa, de 50 anos, chorava a perda da filha e o desaparecimento do neto. A assassina da filha, Juliana Ferreira, de 42 anos, foi identificada e presa. Mas a angústia de não saber o paradeiro do neto lhe causava grande desespero. Dona Eloísa já vivia aqui em Goiânia e a filha na cidade de São Luís de Montesbelos. Mas por ter uma vida desregrada, nem sempre tinha contato com a mãe, que já cuidava de dois filhos dela. Uma menina de 12 anos e um menino de 3 anos. Assim que a Dona Eloísa soube que a filha foi assassinada em um bar, lá na cidade onde ela morava, com uma facada nas costas, começou uma corrida contra o tempo para encontrar essa criança. Em uma investigação da Polícia Civil com o Conselho Tutelar, foi descoberto que essa criança foi entregue pela própria mãe a um amigo, na cidade de Santa Rita do Araguaia, em Goiás, divisa com o Mato Grosso. E depois, esse homem levou a criança para a cidade de Teutônio Vilela, em Alagoas. A avó, mais do que depressa, juntamente com os órgãos competentes, entraram em contato com esse homem, que prontamente quis entregar a criança. Mas para isso, Dona Eloísa teria que ir até a cidade onde eles estavam. E ela foi. Foram três dias na ida e três dias na volta. E nós estamos aqui para ver a Dona Eloísa chegar com o neto, aqui na rodoviária de Goiânia. E ela já está chegando. E a gente vai acompanhar essa chegada tão esperada, dessa avó com esse neto, para recomeçarem aí, juntinhos, uma nova vida. Olha ela chegando. Você venceu. Glória a Deus, nós vencemos. Eu, eu, Luari, nós todo mundo, os conselhos de Goiânia, de Santa Rita, de Lagoas, foi muito bom vencemos. Até a cuidadora, viu? Foi uma bênção de Deus. Glória a Deus. Mulher, como foram esses últimos meses para você? Muita angústia, muito choro, muito sofrimento. Sem saber se ele estava bem, se ele estava comendo, como que ele estava. Foi muito angustioso. Para uma avó que é mãe, é doído no coração, saber que levou para bem longe. E o medo de nunca mais ver ele. Agora é vida para frente, fazer ele feliz, porque ele é muito nervoso, é muito agitado. Qual é a mãe duas vezes? É duas, três, quatro, cinco vezes, vó. Esse é o último presente que ela me deu. A criança, que ainda não tem certidão de nascimento, já estava sendo assistida pelo Conselho Tutelar de Teutônio Vilela. O que facilitou o diálogo com o Conselho Tutelar da região oeste de Goiânia. Está realizada? Muito realizada. Um mês e cinco dias em busca dessa criança. A aflição imensa da avó, todos os dias em comunicação com o Conselho Tutelar, com a Polícia Civil, com esse rapaz que estava com essa criança. E nós só temos que agradecer a Deus, a Record, todas as pessoas que nos ajudaram, porque foi um mês de muita luta. A dona Heloísa é uma guerreira, é uma avó dedicada e em nenhum momento ela pensou em desistir do neto. Então, para nós, foi uma realização muito grande, vamos dizer assim, um final feliz. Karen teve quatro filhos. Uma menina mora com o pai no Distrito Federal, um casal que já morava com a avó. E agora, o Cássio Linha chega para somar três netos na responsabilidade da Heloísa, que segue desempregada, morando numa casa simples no Jardim Caravelas, em Goiânia. Com a responsabilidade só aumentando, Heloísa faz planos de fazer marmitas em casa para vender. Agora, essa tão sofrida mulher precisa de ajuda para o menino. Eu peço uma ajuda para o neném, roupa, sapato, porque ele veio só com dois paredes de roupa. E a roupa do neném do outro de três anos não vai servir nele, que é grande e gordo, ele é miudinho. Agora é só felicidade. E aí E aí E aí Obrigado.